1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 Para de ruim Para de ruim Não, 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 não Não tem nada a ver com o esquema de fuga, não Não, não, não Não tem nada a ver com o esquema de fuga, não 1, 2, 1, 2, ai Ninguém se mexe Em algum lugar de São Paulo Por aqui nada não é bem A cada dia que passa As coisas ficam mais difíceis 1, 2, 1, 2, ai Ninguém se mexe 5, 0, 9, E I shot him Que eu estava derrotado Acharam Que eu estava derrotado Acharam Que eu estava derrotado Quem achou estava errado Eu voltei Tô aqui Se liga só Escuta aí Ao contrário Do que você queria Tô firmão Tô na correria Sou guerreiro E não pago Pra vacilar Sou Vaso ruim de quebrar Oitavo anjo Do apocalipse Tenebroso Como um eclipse É Seu pesadelo tá de volta No puro ódio Cheio de revolta Vou te apresentar O que você não conhece Anote tudo Vê se não esquece Você verá Que não deixei me envolver Pra sobreviver Por aqui tem que ser Mesmo no inferno É bom saber com quem se anda Se não embaça Vira Desanda Vejo Vários irmãos tomando baque O barato é feio Bem pior que o crack Que aca todo dia Cabo branco Na mão Encontrar a morte É um dois ladrão Mas um pilantra Foi sentenciado Sua pena Morrer esfaqueado Aqui é foda Não tem comédia O clima é de tensão Maldade Inveja A destruição Mora Nesse lugar E mesmo assim Não deixei me levar Subi chegar Na humildade Pá Faço o contrário Caro pode te custar Obrigado Deus Por me guiar Só em ti Eu tenho forças pra lutar Descobri que além de ser um anjo Eu tenho cinco inimigos Firmãos de atitude Moram comigo Manos de estilo Zé Carneiro Doideira até os ossos Patrão de renome Vários sócios Fascínoras Contaminados pelo ódio Rejeição Abandono É óbvio Estar em cana é embaçado Quem nunca esteve Não tá ligado Uns querem te ajudar Outros te afundar Jogue o dado Em quem confiar Quem é quem Difícil saber Só mesmo Deus Pra te proteger Fulano Entra aqui Pede licença Até pro boi Chega devagar Se vacilar Já foi Maluquinho Primário É cruel Sentirá o gosto amargo Do fel As grades Te fazem chorar A saudade na direta Vem te visitar É difícil ter A mente sã Detenção Pior que eu ver te não Um cristão Me ligou Pra me dar uma ideia Disse pra mim Que Jesus Tá a minha espera Disse também Pra eu mudar de vida Aí mano Eu não me escondo Atrás da bíblia Sou quem sou Assim sigo em frente Deus está comigo Não preciso vir a crente Nada contra quem é Na fé Mas tem canalha Que se esconde Né Muitas coisas aprendi Várias fitas erradas Na prisão eu vi Injustiças aqui Humilhação ali Cadáveres sangrando Perto de mim Obrigado Meu Deus Por me guiar Só em ti Tenho forças pra lutar Descobri que além de ser um anjo Eu tenho cinco inimigos Cadeia Incômodo do inferno Seja no outono No inverno Sem amnistia Todo dia é foda Cadeia Aí maluco Tô fora Continuar no crime Não tô afim Não quero mais Essa vida pra mim Num pássaro voando Enxerguei minha verdade Compreendi O valor da liberdade Na paz Sigo sempre mais Pena que esta ideia Pra você tanto faz Escutá-la ou não Qual a diferença Representei Não tive recompensa Se o conselho fosse bom Não se dava Nos pra cego Que piada Ei mano Dê nos ouvidos Não seja você mesmo Seu próprio inimigo Termino por aqui Espero que me entenda Pra que depois Não se arrependa É tudo no seu nome Decide aí Escolha seu caminho O exemplo tá aqui Obrigado Meu Deus Por me guiar Só em ti Tenho forças pra lutar Descobri que além de ser um anjo Eu tenho cinco inimigos Aí, vamos acordar É hora da contagem ladrão Ô, 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 ô chefe Ô, 164953 aí 157858 E aí, vamos acordar